Milhões para quem fizer menos pontos e mais 400 milhões em prêmios extra. Posso seu mundo ficar cor-de-rosa? Confira agora o resultado final do Papa Tudo. Acertou o Popo! 0-1, 0-2, 0-3, 0-5, 0-6, 0-7, 0-8, 0-11, 13, 16, 17, 20, 21, 23, 28, 30, 35, 38, 39, 40, 42, 43, 48, 49, 50. E agora os números dos pênios extra sorteados no cartão amarelo. 608.883, 388.115, 527.988, 721.109, 915.809, 803.692, 987.313, 76.222. Quanta sorte com o Papa Tudo. Cada série vai dar 2 bilhões e 800 milhões. 2 bilhões para quem fizer mais pontos. 400 milhões para quem fizer menos pontos. E mais 400 milhões em prêmios extra. 608.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.